Olha só, você já me perguntou um monte de coisa, mas por que você veio pra escola de Jujutsu? Como assim por quê? Porque eu odeio a roça, eu queria ter morado aqui em Tóquio! Era o único jeito de me mudar pra cidade, sem precisar me preocupar com dinheiro. Arriscaria sua vida só por isso? Falando nisso, também sou grata a você. Se eu tivesse morrido, ou se só eu tivesse sobrevivido, não teria um futuro brilhante. Obrigada. Bom, acho que ter um motivo mais sério não te torna melhor. Aí, eu já te agradeci, tá? Toma o kit! O que é que deu nela?